Mano, não tem jeito, Satoru Gojo é um dos personagens mais fodas do momento, até porque Jujutsu Kaisen é um dos animes mais falados do momento E claro, se tem Satoru Gojo foda, tem mod do Satoru Gojo aqui ó, no nosso Naruto Team Storm E a gente vai passar pelos dois, vai passar pelo Storm 4 e vai passar pelo Storm Connections Mas vamos primeiro com o nosso saudoso Storm 4 Porque se a gente chega aqui ó, combate livre Porque aqui ó, o menu já tá diferentão, vocês estão vendo o menu diferente Eu chego aqui no menu e escolho aqui ó, um personagem secreto, o Satoru Gojo Vou botar ele logicamente contra o Kakashi, que é quase um Satoru Gojo da vida Tá aqui ó, qualquer Jujutsu aqui pro Kakashi Toma, configurações concluídas Vamos dar uma olhadinha aqui no moveset do Gojo né Quadrado aqui ó, X quadrado, ele solta suas kunaisinhas Kunai com chakra dele é assim Vamos ver o dash dele, ok ó, dashzinho legal Combo só apertando bolinha, toma, 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 pam, pam Esse socão aí é do Naruto de leste, eu acredito Vamos ver o combo dele pra baixo É um chutão agora, acho que dá saco esse chute Aqui ó, como pra cima Beleza E aqui a Jaimeda, toma Vamos ver se ele tem um combo pra trás né Tem mod que tem um combo pra trás, vamos ver se esse aqui tem Tem, olha só, Shinra Tensei ele usa mano Chutezinho, ok Chute pra outras direções, não, é sempre o mesmo tilt Ele dá investidazinha, acho que dá saco dessa investida Ninjutsuzinho, tem que ser um poder do Gojo Tem que ser um poder do Gojo É o vermelho, beleza Ele solta o vermelho no ninjutsu E olha como é bolado esse vermelho, curtível Olha só, toma, vermelho Quase a animação do Leigan né, do Yusuke Olha, toma, vermelho Essa animação eles traram direto do Mizukagi Vamos ver aqui o ultime chute dele Beleza, em cima do ultimate do Shisui Ali tem ó, expansão de domínio vazio infinito E os seis olhos aparecem ali atrás Legal, combinou com o Gojo Achei, achei ok, tá de boa Ok, vamos ver o agarrão dele Toma Boa, legal o agarrão Não dá pra fazer o vermelho pulando, não dá Vamos ver agora o awakening dele Hum, serviu de muita coisa não Toma Vamos ver aqui Ok, é o golpe normal Acho que não vai mudar né Acho que vão ser os mesmos golpes basicamente É São os mesmos golpes Awakening dele não mudou isso Mas eu sei que tem uma coisa que a awakening mudou Preste atenção agora Vazio roxo Toma o vazio roxo E olha aí ó Tirou ele do cenário mano Roubado o vazio roxo ó Não dá pra dizer que não é roubado Porque esse aí é roubado Olha lá Vazio roxo Fora isso fica tudo igual Olha aí Mas vamos lá Essa skin ficou muito bolada mano Parece que ele veio realmente projetado aqui pro jogo velho Muito legal E dá pra pensar que cara Era o jogo de Jujutsu perfeito Era esse aí né velho Era pegar os moldes do Storm Fazer o jogo de Jujutsu Subter os personagenzinhos Olha esse vazio roxo Não, na moral Os ninjutsus dele Tanto o vazio O vazio vermelho O vermelho Quanto o vazio roxo Eles ficaram muito 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 bolados E esse aqui ó A animação acaba Antes dele parar de rolar Ah acaba não É não dá Mano será que dá pra ir pro online com ele? Cara Acho que não Acho que isso aqui dá ban Acho que não vai ter nem Gente pra jogar online aqui Deixa eu ver Tipo Posição Pesquisar a sessão Ver se tem alguém Ok Vamos ver se vai crashar Parece que tá legal Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dá pra escolher sim Legal Quem de suporte Acho que dá pra botar o cacaxinho Legalzinho aqui Cacaxi do puxar em gana Agora é só aguardar e receber E o nosso amigo ainda tá falando aí Tá Dá pra escutar aí Legal Duplinha Cacaxi É isso aí Duplinha com Cacaxi Vamos ver a reação dele Eu vou ver o nosso personagem É Caiu É Como eu imaginei Não dá pra colocar Mano Não dá pra colocar Ok A gente já viu lá no Storm 4 Como era o mod do Gojo Vamos ver aqui No nosso Storm Connection Esse jogo problemático aqui Vamos colocar aqui na disputa única E ele aqui ó Skinzinha do Calma Pera aí Skinzinha do Cacaxi Aqui ele tá sem máscara já Dá pra colocar ele com a máscara também Vamos ver logo ele sem a máscara Vamos colocar ele logicamente aqui Contra o Cacaxi Ok ó Skinzinha dele Legal Ele com os 6 olhos ali Acho que o problema é que ele parece muito Cacaxi ainda Tá ligado Mas não é um problema assim Toma Olha aí Beleza Esse daí é o combo neutro Não dá pra sair esse negócio do dano Caramba Toma o combo pra cima Olha aí Comprar Ah Já queria emendar aqui o aéreo Vamos ver aqui o aéreo dele Beleza Comprar baixo Comprar baixo A gente Toma o dragão d'água Ninjutsu dele aqui O Shidori Olha como fica bonito Os 6 olhos Combinam com o Shidori Não dá pra negar isso 6 olhos e Shidori Combinam bem Vamos ver aqui o time Chutsu Toma O Kamui Com 6 olhos E 6 olhos invocando Sano Muito bom Agarrão 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 desse Ah não Ah é sem graça Mano A awakening dele é o Sussano Mas tá legal Tá de boa Não tá de boa não Na verdade Mas é isso aí Vamos aceitar E ok Olha a gente já jogou Agora com ele sem máscara Vamos tentar puxar Um linezinho com ele De máscara Tá mais parecido com o Gujoso Foi da máscara Que pareceu mais Vamos procurar a partida aqui Coloquei de suporte O Ashuri e o Narutinho Vamos ver se tem gente Online na Steam Fiquei sabendo que a Steam Tá meio vazia E mano Eu escolhi ele agora Com a dupla com o Obito Porque eu sei que Eles tem um ultimate em equipe O Kakashi e o Obito E o O nosso Gujoso Ele foi feito Embasado aí no Kakashi Vamos ver se a gente consegue Usar ele aqui No meio da partida Toma Itenzinho ó Pegou bem o item Olha aí Caramba Pegou ainda Beleza Ultimate Olha Ultimate com a máscara Como fica Vamos tentar aqui Usar o ultimate em equipe dele Está quase carregando Caramba Vai 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 carregar agora Toma Pegou Boa Pegou Vamos assistir Olha o Kambui Como vai Ah Ficou legal Velho Sai do Gojo Para o Kakashi Kid E aí Fiquei engraçado E aí Apareceu um desafiante Para mim no online Vamos tentar aqui no online O cara está de conexão vermelha Pelo amor de Deus Olha só Ficou legal Tá Ficou legal Kakashi Já está aqui Shinsatoro Gojo Mano Muito provavelmente A gente vai perder aqui Velho Tom Shidori Tom Shidori Boa Shidori na cara Beleza Outro Shidori Caramba Eu tentei ali Não deu certo Ok Vamos pressionar Meu Deus do céu Olha o Shino Velho Boa Ashura Salvou Caramba Agora vai apanhar Mano Vermelho A conexão fica muito pesada Pô Ok Vamos apanhando aí Dorotimaru E do Lee Ao mesmo tempo Dá para puxar o Eikinzinha Mas o Eikinzinha é uma merda Né Essa Eikinzinha aqui Ele puxou Sussano Velho Ok Vamos lá Mais um Shidori Velho O negócio é spamar Shidori Velho Se a gente spamar Shidori A gente tem uma chance Caramba Não pegou esse Caramba Como assim mano Não pegou Beleza Ah velho Perdi esse round Aí foi complicado Opa Rasenga na cara Boa Beleza Vai batendo Caramba Pegou muito Agora Ok Pegamos Ok Ah Que droga Velho Shidori Toma Shidori Boa Oxi Tá bugado Vamos pressionar ele Agora Ok Quebra essa defesa Toma Caramba Ele pegou a gente Agora Shidori 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 Mais uma vez Pegou Mano E olha o Shidori Pegando mais uma vez Toma Caramba Agora o Shidori Não foi Beleza Olha só o que a gente vai fazer Caramba Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus Achura Salvou Achura Não Ok Não pensei que a gente foi surrado Com essa conexão vermelha Mas deu pra jogar A gente foi mão Enchidorezinhos Ele acabou perdendo Vamos dar palminhas aqui Pra um adversário Porque ele ganhou Nosso fator Gojão Então é isso O cara quer revancha Mano Não quero revancha não Tá bom Muito obrigado Quem já tá aqui Se você gostou Já sabe Deixa o like Se não gostou Deixa o like também Pra ajudar Valeu Fui